Sorriso Bonito Sorriso Bonito Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita Agora vocês comigo Não quero saber da tua vida, da tua história nem do teu passado Mulher do 40, eu só quero ser o teu namorado Não quero saber da tua vida, da tua história nem do teu passado Mulher do 40, eu só quero ser o teu namorado Não importa a idade, a felicidade, chega o dia que vem Se ela vive feliz, ou espera de novo encontrar outro alguém Se ela se distrai, uma lágrima cai ao lembrar o passado Seu olhar distante vai por um instante a um tempo dourado Toca a maquiagem, cheia de coragem, essa mulher bonita Que já não é menina, que já não é menina Mas a todos fascina e a mim me conquista Agora vocês bem alto Não quero saber da tua vida, da tua história nem do teu passado Mulher do 40, eu só quero ser o teu namorado Mais um evento Não quero saber da tua vida, da tua história nem do teu passado Mulher do 40, eu só quero ser o teu namorado Olha agora Quero saber da tua vida, da tua história nem do teu passado Você Mulher do 40, eu só quero ser o teu namorado Agora é pra terminar, todo mundo Não quero saber da tua vida, da tua história nem do teu passado Mulher do 40, eu só quero ser o teu namorado Mulher do 40, eu só quero ser o teu namorado